O que é a Procuradoria Geral de Justiça? O que é a Procuradoria Geral de Justiça? Outros 30% quando puderem e apenas 40% da população americana entrevistada afirmou que não cometia delitos nunca. Isto vale dizer que até 60% da população americana, uma população considerada de primeiro mundo, tem a propensão em maior ou menor grau ao cometimento de delitos. Isso mostra que realmente o crime é um fato cada vez mais presente nas sociedades humanas, independente do nível de desenvolvimento social daquele país, daquela região, todos então precisam trabalhar juntos para que nós possamos ter a segurança que todos nós queremos. E aí isto nos aponta para a chamada teoria dos pequenos delitos. Os pequenos delitos geram os delitos maiores. George Kellen, em 1996, propôs essa teoria, partindo do princípio que são os pequenos delitos acontecendo repetidamente que acabam inundando o serviço de atendimento de segurança de pequenas ocorrências, fazendo com que haja uma redução do policiamento ostensivo e uma redução da atenção da polícia naqueles delitos mais graves, que acabam sendo decorrentes desses menores. A própria teoria das janelas quebradas nos Estados Unidos propõe isso, que se elimine os crimes menores que os maiores naturalmente deixarão de acontecer. Então, dentro disso, a prevenção aos delitos é uma forma não apenas de nós nos protegermos, mas também de colaborarmos para a segurança da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Vamos falar agora sobre segurança institucional. Nós observamos, pelos registros estatísticos, que há uma baixa incidência de delitos pela função dos representantes do Ministério Público, sendo que, na maior parte das vezes, eles são vitimizados pela sua condição social, pela casa onde moram, pelo carro que usam, pelos bens que transportam em um determinado momento. O delito mais frequente contra representantes do Ministério Público são os delitos de ameaça. E não há registro de concretização, nem no Paraná e nem no Brasil, de que alguma ameaça tenha sido concretizada. Então, nós não temos registro de promotores, de procuradores, promotoras, procuradoras, mortos em função do trabalho que desempenhavam, mas sim em função de delitos dos quais qualquer cidadão é vítima em todo o Estado brasileiro. Providências. Em caso de ameaça. Primeiramente, não acredite em tudo o que ouvir. Frequentemente, o ameaçador quer exatamente isso, gerar a temilidade, a insegurança. E raramente, salvo seja uma pessoa louca, desequilibrada, ela vai ter a possibilidade de concretizar essa ação, embora todas as medidas de segurança, como nós vamos ver a seguir, devam ser tomadas. Contate a assessoria de segurança institucional antes de tomar outras providências. Há pessoas que, a partir do momento que recebem ameaça, mudam de casa, vendem a sua casa, querem mudar de cidade, tiram as crianças da escola, e muitas vezes aquilo passa rapidamente e a pessoa depois acaba se arrependendo, porque tinha um patrimônio melhor, acabou fazendo negociações às pressas, a escola que os filhos estudavam antes era melhor. Então, a gente pede que a pessoa tenha um pouco de paciência nesse momento para que aquela ameaça não vire, não cause um prejuízo maior na vida do representante do Ministério Público do que ela realmente precisa causar. O efeito pretendido por quem ameaça é inibir aquele representante do Ministério Público em suas ações ou fazer com que saia do caso ou da região. Frequentemente, essa ameaça não é feita diretamente àquele procurador, àquela procuradora, promotora, promotora. Frequentemente, se ouve falar que alguém disse que alguém estaria querendo matar, ferir, fazer alguma coisa contra aquele promotor, aquela promotora. Então, frequentemente, a gente observa que esse diz que diz que, esse por ouvir dizer, gera muito mais insegurança do que uma ameaça real ou potencial contra aquele representante do Ministério Público. Então, quais são as providências? Primeiramente, anote todos os dados do fato que, na maioria dos casos, virá por outras pessoas, como nós dissemos. Evite mudar suas rotinas e de sua família tanto quanto possível. É o maior prejuízo na maioria dos casos. É lógico, aquela pessoa que tem um filho na escola, que tem uma filha na escola, vai querer tirar a filha, vai querer botar segurança, já pensa em passar a usar arma se não usava. Mas a gente pensa que, a gente orienta que a pessoa procure, nesse momento, analisar. Se vale a pena ela mudar todo o seu estilo de vida por aquela ameaça. É lógico que a utilização de armas de fogo por representantes do Ministério Público, por vezes, é necessária. E a assessoria de segurança institucional dá todo o apoio e orientação para aquelas pessoas que querem legalizar, ter armas, fazer o seu treinamento, a sua capacitação. Isto, por vezes, é necessário. Mas a pessoa analisa se aquela ameaça realmente deve determinar uma mudança tão drástica na vida da pessoa. Principalmente saindo de áreas onde ela gosta de residir, saindo de locais onde ela gosta de morar e, muitas vezes, indo para outras regiões. E levando sempre aquela mágoa de que ela foi expulsa de um local onde ela vivia feliz por uma ameaça de um criminoso. E, muito comumente, é o que o criminoso deseja. É esta intimidação. É lógico que todas as medidas de segurança devem ser tomadas, como nós estamos orientando. Mas, isso é para que as pessoas tenham mais tranquilidade. Não entrem em pânico a partir do momento que recebem esta ameaça. Falamos agora, também, da segurança pessoal nos deslocamentos. Primeiramente, nos seus deslocamentos de carro. Lembre sempre, principalmente nas cidades maiores, andar sempre com os vidros fechados. O vidro aberto sempre é uma oportunidade para furtos e roubos. Não deixar bens sobre o banco e painel. Esteja andando com o carro ou esteja ele estacionado. Sempre oculta esses bens para não atrair a atenção de delinquentes. Há, segundo informações, um novo perigo no que tange ao controle remoto. Há alguns equipamentos vindos do Paraguai, segundo informações, que podem copiar o sinal do controle remoto. Então, a orientação é de que a pessoa, no momento que vai deixar o seu veículo estacionado numa rua, num local aberto, ela feche o veículo usando a chave, diretamente no local da chave. E não acionando o trio elétrico, não acionando o sistema de alarme. Porque este sinal pode ser captado por algum leitor e algum sistema de leitura pode ser copiado e, na sequência, o veículo vai ser aberto por alguém que tenha este equipamento e pretenda praticar este delito. A sua segurança nos deslocamentos a pé. Bolsas sempre à frente do corpo. A bolsa, principalmente a feminina, quando é levada na parte de trás do corpo, que é o lugar mais cômodo que a mulher tem, principalmente aquelas bolsas que são maiores, é o local preferido por criminosos que, às vezes, até pelas ruas, caminham juntamente com as pessoas, sem que a pessoa perceba, no meio da multidão, do aglomerado, e vai muito sutilmente surrupiando bens que a pessoa traz dentro daquela bolsa. A mesma coisa, mochilas. É muito frequente hoje as pessoas usarem mochilas. O criminoso, utilizando a mesma tática, ele acaba tendo facilidade desta forma. Conclusão. O que todos nós precisamos é prevenção, acima de tudo. Criarmos todos uma cultura de prevenção é o que esse trabalho, principalmente, visa. Porque pequenas medidas tomadas diariamente, fazendo parte do estilo de vida das pessoas, são muito mais eficientes do que medidas radicais, drásticas, duras, tomadas no momento em que a pessoa foi vítima de um delito. Pensar na nossa segurança é pensar também no futuro. Um futuro de paz, prosperidade e tranquilidade para todos nós. Muito obrigado.